Muito bem, meus amigos e minhas amigas, começa agora o papo de redação aqui na Rádio Folha 100.3 e também no canal da Folha no YouTube. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição desse programa que repercute as principais notícias do dia que são publicadas aqui pelo site folhabv.com.br, também pela nossa rádio Folha FM 100.3. E a gente vai falar hoje sobre notícias de polícia e também de cultura e de uma forma geral sobre o censo, ainda repercutindo os dados do censo do IBGE. Já já a gente fala mais sobre isso. Eu começo aqui, infelizmente, com uma notícia triste. A gente lembra que noticiamos quase um mês atrás sobre um capotamento da ambulância da Operação Acolhida. Na ocasião, esse capotamento causou o ferimento de quatro pessoas. Quatro pessoas ficaram feridas. Militares, de antemão, dois militares tinham sido recebido alta naquela época, naquela ocasião. Mas, infelizmente, hoje uma sargento morreu. E a Dina Vieira está aqui comigo e vai falar os detalhes sobre o que foi passado para a gente, sobre essas informações. Isso mesmo, Lucas. A terceira sargento do Exército Brasileiro, Renata de Assis Braz, ela faleceu na noite de ontem no HGR. Ela estava internada desde o dia do acidente, em estado grave. E aí, ontem, ela veio a falecer. Ela era médica. Ela acompanha a equipe médica como técnica de enfermagem da Operação Acolhida. E ela servia, o local dela de origem era no Rio de Janeiro, na Policlínica Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Ela estava aqui por conta da Operação Acolhida. A gente lamenta, evidentemente, pela perda dessa profissional. Uma perda para a sociedade, uma perda para o Exército Brasileiro. Nossos pêssemos a todos os familiares e também amigos dessa profissional. E vamos falar aqui também de um ataque a tiros que ocorreu em uma aldeia Yanomami. Essa notícia foi repercutida pelo Ministério dos Povos Indígenas do Brasil. Fala para a gente o que a gente conseguiu de informações, Gina. Isso, o Ministério dos Povos Indígenas divulgou hoje que houve um ataque a tiros. Eles não divulgaram de onde partiu esse ataque, quem são os atiradores, mas que teria morrido uma criança e outras cinco pessoas teriam ficado feridas. Ainda segundo o Ministério, estaria sendo feita uma operação para dar apoio, prestar o atendimento médico a essas pessoas que ficaram feridas. E a gente recebeu uma informação de que já teriam chegado aqui em Boa Vista, né? Por meio do apoio aí da Força Aérea. Sim, entendi. Os pacientes, né? Isso, os pacientes. Entendi. Tá certo então, Gina. Obrigado aí pela participação aqui no Papo de Redação. E volte sempre aqui. Muito obrigada. A gente continua falando aqui de notícias policiais, né? Sobre mortes, infelizmente. Ainda falando também de comunidade indígena, né? Porque hoje a gente noticiou que um homem identificado como Orlando da Silva, de 41 anos, foi morto com uma flechada no pescoço, minha gente. Isso aconteceu durante uma bebedeira na comunidade indígena do Jacamin, em Bonfim, no interior de Roraima, região norte aí do estado. Um homem de 36 anos que foi apontado como o principal suspeito desse crime foi preso no local do ocorrido, né? O Tuchawa da comunidade contou à polícia militar de Roraima que após um dia de trabalho coletivo, alguns membros da comunidade se reuniram para ingerir bebida alcoólica, incluindo a vítima e o suspeito do crime. O suspeito contou que, sem motivo aparente, alguns dos que estavam com ele começaram a agredi-lo e ele caiu ao chão. Ele então pegou uma ponta de flecha e acertou a vítima na altura do pescoço. O acusado foi contido pela comunidade e orientado pelo Tuchawa a se entregar. Ele foi levado à delegacia de Bonfim para demais providências. E outra notícia aqui relacionada à polícia, né? Desde ontem, se destacando aqui no podcast Papo de Redação, mas essa aqui foi de incineração de drogas, né? A polícia civil de Roraima incinerou hoje aproximadamente 498 quilos de drogas entre maconha e cocaína que foram apreendidas em Roraima e liberadas pela justiça para a destruição. Essa destruição foi realizada em dos fornos de uma fábrica de cerâmica no distrito industrial daqui de Boa Vista. Parte dessa droga faz parte daquele montante lá de 350 quilos de skank que foi apreendidos ali pela polícia civil em uma operação realizada no dia 5 de junho no município de Roraimópolis. Aquela operação toda contra o tráfico de drogas que foi feita inclusive numa fazenda no interior do estado. E lembrando que essa apreensão de 350 quilos de drogas foi considerada a maior apreensão realizada pela polícia civil aqui do estado de Roraima. Vamos falar agora ainda sobre, em relação agora ao interior. Mudando de assunto, na verdade. Falando do censo do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ainda repercutindo alguns dados que foram divulgados na semana passada sobre a população brasileira. E Roraima, evidentemente, sofreu muito impacto da migração venezuelana principalmente o município de Pacaraima. José Magno está aqui com a gente e vai falar sobre isso. Fala mais para a gente o que a gente conseguiu repercutir sobre esses dados. É isso mesmo. A Fila fez um comparativo com dados do último censo, que foi em 2010, e dados do censo de 2022, que foi divulgado recentemente. E aí o que a gente percebeu foi o crescimento realmente de 85% na população de Pacaraima. 85%? 85%. Quase dobrou em 12 anos. Exatamente. Foi um salto de 10.400 pessoas para pouco mais de 19.300. Sim. Então a gente vê que Pacaraima tem uma particularidade, né? Porque foi o primeiro município a ser impactado pela onda migratória venezuelana e com certeza esse fenômeno teve impacto nesse crescimento tão grande, tão acentuado. Por outro lado, a gente registrou um município que menos cresceu em termos de população foi o de São Luís, que em 10 anos recebeu aí cerca de 560 pessoas. Olha aí. Então assim, muito tempo aí, uma janela muito grande de tempo para pouquíssimas pessoas. Foi um crescimento de 8,3%. Saiu de 6.750 para 7.315. Pois é. Boa Vista também cresceu muito, né, José? Boa Vista cresceu muito, cresceu cerca de 45%, 46%, mas não se compara com o crescimento de Pacaraima. Que esse levantamento, evidentemente, é um levantamento de proporção, né? Exatamente. E a gente registra uma média de crescimento de 36,23%. Então, todos os municípios, de certa forma, cresceram de forma considerável. Se a gente pensar aqui, 36%, ali está quase beirando os 40%, 40%. Pois é. O estado de Roraima foi o estado que mais cresceu no Brasil. Exatamente. Justamente por conta da migração, né? A gente sempre, todos os meses, a gente consegue repercutir aqui a informação de que isso é baseado no levantamento da Organização para Migrações, né? Da ONU, na verdade, né? Que fala de que o estado, os migrantes venezuelanos, os refugiados, eles representam aí mais ou menos 500 a quase mil pessoas por dia. É um número muito considerável. Acho que já entrou mais de 40 mil só esse ano, né? Vale ressaltar que esses números, eles são muito variáveis, né? Porque o cara pode entrar no Brasil, mas pode voltar, ele leva em consideração principalmente o número de saídas. Exatamente. Diversos fatores fazem com que o censo nos dê uma noção muito geral da situação populacional do nosso país. Mas como a gente sabe, o censo é feito de domicílio em domicílio. Às vezes as respostas não são tão precisas. Não leva em consideração uma parcela da população, uma grande parcela da população, na verdade, que se encontra em situação de vulnerabilidade. Às vezes não tem um domicílio, esses números não são levados em conta. Os imigrantes, grande parte deles também não são levados em conta no censo. Mas a gente pode ter uma ideia para mais. Se esse número que a gente está apresentando aqui é esse, a gente pode ter certeza de que na realidade ele é muito maior. Pois é, lembrando também que esse foi o primeiro censo que considerou os migrantes venezuelanos. Primeiro censo que considerou, na verdade, vários outros fatores, a questão dos indígenas também, que pouco se tinha uma dimensão da população indígena do Brasil. Claro que se tinha um censo, mas não com tanta profundidade, foi um censo amplo que teve até, inclusive, levantou a quantidade de pessoas que não responderam o censo. Exatamente. Pois é. Então é isso aí. Muito obrigado, Zé, pelas informações e até a próxima aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, pessoal, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2024, que é aquele projeto que é muito técnico a gente falar isso, mas, em resumo, é um projeto de lei que é enviado para a Assembleia Legislativa. Todo ano o Poder Legislativo recebe do Poder Executivo um projeto sobre as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é uma lei que fala dos gastos, dos investimentos, das ações, das metas fiscais para o ano seguinte, que um determinado município, um determinado do Estado, ele realiza. Então, tudo isso é reunido numa lei a respeito disso. Então, hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração dessa lei orçamentária anual, foi aprovada hoje pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Vale ressaltar que, em destaques, você pode conferir os detalhes em folhabv.com.br. Mas, resumidamente, essa LDO prevê uma fixação de receitas e despesas em R$ 6,8 bilhões para o ano que vem. E o Estado vai ter esse dinheiro para gastar, para despesas e também para receber, no caso de receitas financeiras. Eu acompanhei, nessa última hora, sobre a discussão, a comissão permanente, a comissão mista de orçamento precisou, de última hora, analisar o acolhimento de emendas, de duas emendas fora do prazo. Teve essa discussão, alguns deputados quiseram rejeitar por conta da falta de previsão legal para acolher essas emendas fora do prazo, outros quiseram aceitar porque já tinham ocorrido de situações que acolheram essas emendas. A principal discussão foi aquela de que o deputado Renato Silva queria incluir uma emenda que permitia que o Estado, no caso, o governador Antônio Denário, pudesse ter apenas 10% de permissão para poder alterar o orçamento, para poder fazer um crédito suplementar, para então prever gastos que não eram previstos no orçamento. Originalmente, esse projeto tinha uma previsão de 30% para o governador poder alterar a lei orçamentária. Então, 30% em relação a esses R$ 6 bilhões. Então, assim, é muito dinheiro para poder o governador ter nas mãos e poder alterar. Então, o Renato Silva queria reduzir de 30% para 10%. O pessoal da base do Executivo não aceitou isso, tanto é que amplamente a emenda foi rejeitada por mais de 20 votos. Quase todos os deputados estaduais rejeitaram essa emenda. Então, portanto, ficou do jeito que está. O governador vai ter 30% desse valor, de R$ 6,8 bilhões, para poder ter a liberdade de alterá-lo, o orçamento. E não sei se isso vai mudar até o final do ano, até porque existe a possibilidade de você ter alguns projetos de lei para poder mudar esse percentual. Foi até levantado isso na Comissão Mixta de Orçamento. Mas vamos ver, vamos acompanhar aí o que os deputados vão querer decidir até o final desse ano, quando vai ser discutida, analisada, aprovada a lei orçamentária anual. Lembrando, a de hoje é a lei de diretrizes orçamentárias que estabelece as regras para você elaborar a lei orçamentária anual que vai ser discutida no final do ano. Que aí os deputados vão ter tempo para poder ver o que eles vão incluir no orçamento. Vamos lá, vão incluir emendas para saúde, para educação, para infraestrutura. Enfim, a gente vai seguir acompanhando. É só você acessar folhabv.com.br que tem todos os detalhes aí dessa discussão de hoje sobre a LDL de 2024. Minha gente, vou fechar aqui com uma notícia legal. Na verdade, uma notícia a respeito do Arraial. O governo estadual confirmou hoje a realização do São João no Parque Anoar para os dias 25 a 29 de julho e colocou suspense sobre as três atrações nacionais. Mas aí, o que acontece? Eu fui lá descobrir, o governo tinha anunciado assim, tipo, fez uma brincadeirazinha, colocando algumas letrinhas ali para você descobrir que atrações eram essas, eram três atrações nacionais. E, juntando as pistas todas, procurei nos portais de transparência, liguei, inclusive, para o produtor cultural dessas que poderiam ser as atrações. E eu consegui confirmar que seriam, que vão ser, na verdade, os cantores sertanejos e de forró Mano Walter, e de Piseiro, Vitinho Imperador e a banda de forró Fala Mansa. Estão confirmados. Essas atrações, elas custaram aí para a Secretaria de Cultura o equivalente a 680 mil reais. Esses valores pagos, eles são para cobrir aí custos como cachê, transporte aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação dos artistas. A atração mais cara do Arraial é o Mano Walter, que cobrou 280 mil reais para poder se apresentar uma única vez no São João do Anauá, no São João do Parque Anauá. O, no caso, o Vitinho Imperador cobrou 150 mil e a banda Fala Mansa cobrou 250 mil reais. E aí, a gente lembra, né, para você que não sabe quem é o Mano Walter, mas deve conhecer pelo menos alguma música aí dele. O Mano Walter é o cantor vaqueiro alagoano de 36 anos, conhecido por sucessos como Não Deixo Não, Juramento do Dedinho e O Que Houve, né, que é uma parceria com a Marília Mendonça, saudosa Marília Mendonça. O Vitinho Imperador ganhou notoriedade no Brasil com o hit Volta Rapariga, que atualmente soma 145 milhões de visualizações no Spotify e no YouTube. E a banda de Fala Mansa é uma banda premiada, né, muito conhecida, já veio várias vezes aqui no estado de Roraima, inclusive em Arraiais, aqui do estado. E tem 25 anos de estrada, foi lançada, foi formada em 1998 e é dona de sucessos como Shot dos Milagres e Rindo à Toa. Então, você gostou dessas atrações? Não sei se gostou desses investimentos aí para poder fomentar a cultura. Comenta aí com a gente, quero saber a sua opinião sobre isso, né, envia seu comentário aí pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube e também no nosso WhatsApp, o 999-7153-0099-7153-00, como o nosso programa é gravado, amanhã a gente pode ler a sua mensagem, a sua contribuição, a sua opinião aqui no Papo de Redação. Minha gente, eu sou o Lucas Luquezzi, apresentador e também produtor do Papo de Redação, a edição é de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Guerreira, John Hudson e também o Adwan Figueiredo. Agradeço aí mais uma vez a sua companhia, siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter e a gente está com o arroba Folha BV e no YouTube, arroba TV Folha BV, minha gente. Acesse o nosso site, a qualquer hora do dia a gente tem notícias quentinhas sobre os principais acontecimentos do dia aqui no estado de Roraima e também no Brasil e no mundo, folhabv.com.br, folhabv.com.br ou a qualquer hora aqui na nossa programação, nosso próximo jornal aqui na Rádio Folha FM 100.3 é o Bom Dia Roraima com o Nathanael Vieira amanhã, às 7h30 da manhã. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.